É DJ Joe, é DJ, é DJ Joe, é DJ Joe, é DJ Joe, Fernando Senna Onde de piracicaba? Vixi, aí deu ruim hein neguinho Com vocês, e pra vocês, MC Senna É só me ver passar, que faz cara de bravão Cara feia, é careta, não me diz que é ladrão Tá querendo ser melhor, mas é muito incompetente Vai tentando ser melhor, que nós já tá um passapente É só me ver passar, que faz cara de bravão Cara feia, é careta, não me diz que é ladrão Tá querendo ser melhor, mas é muito incompetente Vai tentando ser melhor, que nós já tá um passapente Vivi nos criticando, na verdade quer ser noise Ser chave, não é ser bandido, swag não é ser playboy Ser chave, não é ser bandido, swag não é ser playboy Estilo original, então não tumultua Vamos brincar de vida, cada um cuidar da sua Vamos brincar de vida, cada um cuidar da sua Ser swag não é ser playboy Ser chave não é ser bandido Jucar, cê me conheceu, passo grande para ser o meu inimigo Pois ninguém é o que veste Se ligou, vê se compreende O estilo eu carrego no corpo A maldade eu trago na mente Derrubando os oponente de recalque Eu não tenho dó Derrubando um por um tipo Peça de dominó Derrubando os oponente de recalque Eu não tenho dó Derrubando um por um tipo Peça de dominó É só me ver passar que faz cara de gravão Cara feia é careta, não me diz que é ladrão Tá querendo ser melhor Mas é muito incompetente Vai tentando ser melhor que nós já tá um passa a frente É só me ver passar que faz cara de gravão Cara feia é careta, não me diz que é ladrão Tá querendo ser melhor Mas é muito incompetente Vai tentando ser melhor que nós já tá um passa a frente Cê é louco, hein, neguí Chavoso ou swag? Deixa elas escolher o que elas preferem Raça, raça, sessizica Vão que ponto, né? Que respiram e acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque